Ser sim, por sei saber, há lá coisa mais bonita, ser sim, por sei saber, por te amar, perdi a Deus, por teu amor me perdi, por te amar, perdi a Deus, por teu amor me perdi, agora vejo-me só, sei que Deus tem amor sem ti, agora vejo-me só, sei que Deus tem amor sem ti, ai, aquela mulher pecou, por amor se fez fazista, ai, aquela mulher pecou, por amor se fez fazista, como hoje o fato do povo, que Deus a perdi, por Deus exista, como hoje o fato do povo, que Deus a perdi, por Deus exista.